Fala galera, tudo beleza? Uma dessa concessão aqui no canal Meu Smartphone Estou trazendo pra vocês um vídeo um pouco diferente do que você está acostumado a ver no Youtube. Vou trazer uma lista de 5 smartphones com um Windows Phone que foi lançado no passado e que na época todo mundo queria ter então eu achei interessante relembrar esses aparelhos em um vídeo rápido aqui, uma listagem de 5 aparelhos com um Windows Phone que todo mundo queria ver. Então vamos conferir essa lista aí e você já vai largando o like e fortalece aí Nokia Lumia 930 Nokia Lumia 930 foi apresentado em abril de 2014, chegou aqui no Brasil custando aproximadamente R$ 1.900 esse preço naquela época era muito alto mas ainda assim muita gente queria ter esse smartphone, quem não queria ter esse smartphone com esse design, construção diferenciada, sem falar nas câmeras né? câmeras com sensores da Carl Zeiss de 20 megapixels inclusive era a melhor da época sem dúvida. No entanto o seu diferencial estava no sistema operacional pessoal. A diferença né? se comparar do Android ao iOS daquela época o Windows Phone ele não tinha ícones de aplicativo e sim algo chamado Live Tiles essas Live Tiles mostravam informações em tempo real. Por isso que muita gente conseguia ficar ali parado um tempão olhando pra frente do smartphone porque ele ficava exibindo muitas informações muitas animações os contatos com fotos as informações dos aplicativos passava informação mostrava o ícone do aplicativo aquela coisa aquela transição sozinha ali tudo meio que se movimentando nada estático como no Android e como no iOS era muito interessante esse aparelho e muita gente queria ter naquela época Nokia Lumia 1520 esse smartphone foi o primeiro phablet da Nokia ele era um dos mais poderosos da plataforma Microsoft se não o mais poderoso ele foi lançado com o Windows Phone 8 e logo depois recebeu a atualização do Windows Phone 8.1 ele tinha tudo num tamanho GG tela, hardware, bateria e sem falar nas suas câmeras né? até o módulo de câmera era gigante era meio que não era saltado mas ainda assim era algo muito grande nada comparado ao Lumia 1020 mas ainda assim era um sensor muito grande um smartphone com tela de 6 polegadas para o ano de 2014 era um absurdo mas tudo em prol da produtividade o aparelho chegou no Brasil em janeiro de 2014 com preço inicial de R$ 2.599 até o preço dele era tamanho GG naquela época até no dia de hoje na minha comunidade na minha fanpage eu vejo muita gente comentando que ainda utiliza o aparelho e só de usa o aparelho como um aparelho ciclo secundário mas ainda assim muita gente elogia esse aparelho porque ele realmente foi muito respeitado e de certa forma ainda é eu acho que a galera só não utiliza mais ele não é procurado por causa da deficiência de aplicativos porque eu queria ter um aparelho desse no dia de hoje aquele grandão lá com aquela interface de usuário Windows Phone mano era tudo pra mim eu ainda amo o Windows Phone embora ele esteja meio que sepultado Nokia Lumia 925 o Lumia 925 foi lançado no Brasil em setembro de 2013 e ele tinha um display de 4,5 polegadas do tipo OLED era muito top esse display era apenas resolução 1 HD mas ainda assim pra aquele tempo era muito top eu particularmente achava o Lumia 925 eu tive um inclusive e achava ele muito elegante muito atraente no quesito construção e design ele tinha uma junção de policarbonato com alumínio na verdade eu acho não eu lembro agora que ele era totalmente feito de alumínio e chamava muita atenção ele tinha ele foi um dos primeiros aparelhos a mostrar aquelas linhas de antenas visíveis e eu me lembro muito bem que depois do lançamento desse lançamento aí da Nokia a Apple começou a se inspirar nesse aparelho e foi assim que surgiu o primeiro iPhone com linhas de antenas visíveis isso começou a virar modo todas as outras fabricantes começou a construir seu smartphone dessa forma esse aparelho tinha apenas 1 GB de memória RAM mas o sistema que rodava nele o Windows Phone 8 o Windows Phone 8.1 não precisava de muito pra rodar bem os seus aplicativos então ele tinha apenas 1 GB de memória RAM mas pra aquela época e pra aquele aparelho era muito era o suficiente pra rodar qualquer jogo disponível na loja pra rodar qualquer aplicativo transitar entre isso e aquilo e o legal desses aparelhos o Windows Phone que não era estático ficassem movimentando animação a gente concilia isso como drenagem rápida da bateria mas ainda assim eles tinham uma boa economia de bateria mesmo com o sistema animado Nokia Lumia 920 esse aparelho foi lançado também em 2013 com o Windows Phone 8 depois de receber a atualização para o Windows Phone 8.1 mas ele tinha um grande diferencial que era a sua robusta construção ele era muito resistente eu me lembro bem um dos primeiros vídeos elogiando o aparelho elogiando a obra-prima da Nokia eu me lembro de ter visto um vídeo do cara colocando o Lumia 920 no chão passando com a roda do carro por cima dirigindo mesmo o carro e passando por cima e não teve nada no aparelho eu divulguei esse vídeo nas minhas redes sociais e a galera ficou impressionada eu acho que esse vídeo ainda está rolando aí na web se estiver rolando eu vou passar ele atrás para vocês lembrarem é realmente impressionante esse smartphone era impressionante eu gostava muito das capinhas exclusivas para esse smartphone que a Nokia vendia em suas lojas físicas loja online uma das coisas que me chamava muito a atenção no Lumia 920 era a tecnologia chamada Clear Black você poderia usar o aparelho tranquilamente debaixo da luz do sol mesmo um sol muito forte você conseguia ver claramente a tela porque hoje você sabe os aparelhos tem que ter um nível de brilho muito alto para você conseguir visualizar debaixo da luz do sol e esse aparelho para o ano de 2013 mano era impressionante só a Nokia tinha essa tecnologia e automaticamente quando você ficava debaixo do sol você notava algo diferente no display parece que automaticamente algo aparecia ali que ficava um alto brilho e era mano era top demais naquela época Nokia Lumia 1020 pense em um smartphone que era desejado que a galera pirava até a galerinha do Android do iOS pirava nesse smartphone ele trazia um grande calombo na câmera porque essa câmera era de 41 megapixels tinha tecnologias causais as lentes causais a tecnologia peer view que permitia você tirar ótimas fotos tanto durante o dia quanto durante a noite eu me lembro bem quando eu compartilhava as fotos capturadas através desses aparelhos a maioria desses topos de linha da Nokia tinha a tecnologia peer view você poderia capturar ótimas fotos durante a noite mano e era impressionante só a Nokia tinha essa tecnologia só a Nokia podia dar na cara da concorrência assim no quesito câmera naquela época só dava Nokia parceiro só dava Nokia aí a galerinha do Android eu me lembro que a galerinha do Android do iOS ficava assim meio que babando sabe não queria admitir a potência desses aparelhos outra coisa que chamava muita atenção nesse aparelho particularmente era os acessórios que a Nokia vendia nas suas lojas físicas e online também ele tinha uma capinha protetora traseira que transformava o aparelho em um suporte a carregamento sem fio você colocava essa capinha colocava ele em cima do acessório da bandeja e ele começava a recarregar ali sem fazer nenhuma conexão foi a Nokia que foi a primeira a implementar essa tecnologia no ramo de smartphones e não foi tão revolucionado né depois vários anos depois que algumas empresas como a Samsung começou a implementar o carregamento sem fio colocar a tecnologia QI de carregamento sem fio nesses aparelhos da linha Galaxy a Apple em seguida também começou a implementar e voltou né reviveram essa tecnologia que a Nokia implementou inicialmente então pessoal esse foi o top 5 smartphones com Windows Phone que foi lançado no ano passado e que todo mundo queria ter vocês gostaram desse vídeo qual o smartphone você queria ter algum desses deixa nos comentários aí a sua experiência a sua história seja lá o que for deixa algum comentário aí para a gente também dar uma lida e conhecer um pouco mais sobre a sua experiência se você tiver alguma outra sugestão de vídeo com top 5 smartphones alguma coisa alguma curiosidade sobre os smartphones para fazer uma lista deixa nos comentários que a gente vai usar isso e transformar em vídeo ok eu vou ficando por aqui um grande abraço não esquece do like e até a próxima